O Brasil subiu 5 posições no ranking mundial de energia eólica e se tornou o décimo maior produtor mundial desse tipo de eletricidade em 2014. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o país também foi o quarto que mais ampliou o potencial de geração de energia eólica em 2014. No quesito eficiência, o Brasil está na liderança mundial com um fator de capacidade de 37% registrado em 2014, o que equivale a uma vez e meia a média mundial. Ainda segundo o Ministério, o Parque Brasileiro já tem hoje em operação quase 7 gigawatts e a maior parte da produção é no Nordeste. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto